É para escrever o nome, registre seu nome completo. Mais um pretenders, vamos jogar um jogo de frutas. Você jogou aqui, olha. Mais um detalhe dentro de série. É, é porque ela... Minha fase feita. Na linha, né amor? Mas isso o que é? Isso aí a gente está trabalhando...